Acreditando na necessidade de aprimorar, atualizar e compartilhar conhecimentos no contexto da educação física, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Canoas propõe a aplicação de um workshop de capacitação com a Chancelaria Internacional da FIEP, entidade presente em 120 países. As atividades serão realizadas no dia 24 de junho pela manhã e à tarde. No dia 25 haverá uma mesa redonda sobre o profissional de educação física frente às novas tendências do mercado e das políticas públicas. O público-alvo é formado por profissionais de educação física da Rede Municipal de Canoas, professores, bachareis, técnicos, contratados e estagiários, bem como acadêmicos de educação física da região metropolitana. As atividades pretendem também oportunizar tempo e espaço de formação continuada, através da capacitação, contribuindo para o crescimento profissional e institucional, desenvolver competências e habilidades na área de educação física e estimular a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da Rede Municipal e acadêmicos de educação física da região metropolitana nas áreas da formação e da participação. O primeiro workshop das 8h ao meio-dia, no dia 24, será sobre iniciação esportiva, com o educador físico e professor Everton Dakes, que é delegado regional da FIEP e tem vasta experiência na área, com ênfase em esportes coletivos como futsal, futebol, voleibol e handebol, arbitragem em futsal, futebol, futebol sete, além de ter sido palestrante e professor em universidades e cursos nacionais e internacionais. O conteúdo que será desenvolvido por ele envolve iniciação esportiva das modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol, com enfoque prático e utilização de materiais alternativos. Já o workshop Ritmos Total, uma maneira diferente de dançar na sua academia, será administrado no dia 24, das 2h às 6h da tarde, com o educador físico e professor Fernando Saraiva, que tem experiência como palestrante em eventos nacionais e internacionais, e com o professor João Henrique da Silva Neto. Saraiva falará sobre iniciação ao movimento, técnicas integrativas de aquecimento com ritmos populares, estratégias de dança, metodologia do improviso. Silva Neto trabalhará ritmos latinos de dança, utilizando a metodologia da Zumba, oportunizando a integração dos participantes na atividade. No dia 25 de junho, às 2h da tarde, será realizada a Mesa Redonda, o profissional de educação física frente às novas tendências do mercado e das políticas públicas, no auditório Sadi Chivitz, no Paço Municipal. Para a composição da mesa, são esperados o prefeito Jairo Jorge, o secretário municipal de esporte e lazer Edmilson Tressoldi, o presidente da FIEP do Rio Grande do Sul, professor Almir Grum, a presidente do Conselho Regional de Educação Física, professora Carmen Maçom, o delegado da FIEP, professor Gil Dásio dos Santos, a delegada da FIEP, professora Marisa Araújo, e o delegado da FIEP, professor Moacir Augusto. Mesa Redonda, FIEP, professora Marisa Araújo,